Olá, meu nome é Arnella Diniz e eu vou falar para vocês do meu trabalho Avaliação dos Rótulos dos Preparados Sólidos para Bebida Estrutura da apresentação, introdução, materiais e métodos, objetivo, resultados e conclusão Os preparados sólidos para bebida, conhecidos como pó para refresco, fazem parte do hábito de consumo do brasileiro por ser barato, de fácil preparo e com bom rendimento, sendo acessível financeiramente a pessoas de baixa renda deve ser classificado e denominado conforme a composição em preparado sólido para refresco de fruta preparado sólido para refresco de vegetal, preparado sólido para refresco de extrato e preparado sólido para refresco de fruta No período de junho a julho de 2020, na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais realizou-se um estudo observacional transversal, onde foram visitados três pernicados na região central Os produtos identificados como preparados para bebida tiveram suas embalagens fotografadas e os dados coletados foram lançados em uma planilha de Excel e comparados com a legislação vigente O objetivo desse trabalho foi identificar os componentes da composição dos preparados para bebida em pó disponíveis para comercialização Foram encontradas 11 marcas, totalizando 64 rótulos de preparados sólidos para refresco Sabores abacaxi, limão, tangerina, uva, limonada, pêssego, laranja, manga, morango, goiaba, maracujá, laranja e limão, laranja docinha, laranja citros, guaraná, caju e salada de frutas Disponibilizados em pacotes de 8 gramas, 10 gramas, 20 gramas, 25 gramas, 120 gramas, 240 gramas e 300 gramas As denominações encontradas dos produtos foram Pó para preparo de bebida, sabor, nome da fruta, 33 rótulos Preparado sólido, sabor de fruta de baixo colorido em 8 rótulos Preparado sólido, sabor de fruta em 14 rótulos Preparado sólido, sabor de extrato em 1 rótulo Preparado sólido para refresco artificial em 8 rótulos Os aditivos encontrados preparados sólidos foram Acidulantes, ácido cítrico em 63 rótulos Ácido tartárico em 1 rótulo Regulador de acidez, ácido fumarico em 8 rótulos Trato sólido em 60 rótulos Os aromatizantes artificial em 59 rótulos Natural em 5 rótulos Antimectante, fosfato tricálsico em 50 rótulos Dióxido de silício em 24 rótulos Os expressantes Goma xantana em 44 rótulos Goma guar em 19 rótulos Carboxi, metil, celulose sódica em 30 rótulos E o espumante, ácido ticlayá em 11 rótulos Os edulcorantes e açúcar encontrados nos produtos foram Uma combinação de motodextrina, aspartame e acessifome de potássio em 3 produtos Motodextrina, ciclamato de sódio, aspartame e sacarina sódica em 4 produtos Açúcar, ciclamato de sódio, acessifome de potássio em 3 produtos Açúcar, ciclamato de sódio, aspartame e sacarina sódica, acessifome de potássio em 19 produtos Motodextrina, açúcar, ciclamato de sódio, aspartame e sacarina sódica, acessifome de potássio em 11 produtos Ciclamato de sódio, sacarina sódica, acessifome de potássio em 5 rótulos E açúcar, somente açúcar em 19 produtos Os corantes encontrados nos preparados sólidos foram Os orgânicos, inorgânicos e naturais É o dióxido de titânio em 58 produtos Vermelho ponçor em 2 Amarelo tartrazina em 47 produtos Amarelo crepúsculo em 41 produtos Vermelho 40 em 11 produtos Amaranto em 3 produtos Azul brilhante FCF em 9 produtos Vermelho alura em 2 produtos Vermelho bordô S em 9 produtos Caramelo 4 em 9 produtos E a conclusão é que a mesma marca utiliza os mesmos edulcorantes na composição dos seus produtos Os aditivos são alternados conforme o sabor do produto O teor de suco ou polpa de fruta é baixo quando o produto é diluído E em 34 rótulos a informação sobre a concentração do suco ou polpa após a diluição foi emitida Foram encontradas informações incompletas nas listas de ingredientes como corante amarelo Qual amarelo foi utilizado? A fiscalização deve acompanhar de perto as informações que são transmitidas ou emitidas pela indústria através dos seus rótulos e que chegarão ao mercado Evitando que a informação fique incorreta e incompleta Podendo levar o consumidor ao erro em nome As referências Obrigada